Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra sua raça V4. Isso porque ele consegue encontrar a Ilha da Miragem pra você completamente no automático, além de teleportar até a engrenagem pra tu ter noção até os triais ele faz pra você. Além disso, ele é tão cabuloso que consegue pegar CDK e Soul Guitare com extrema facilidade, além de claro, conseguir pegar Barba Negra, Ripindri e até mesmo Katakuri V2. Já na parte dos eventos do mar, não precisa se preocupar, porque além de ele conseguir andar completamente no automático pelo oceano, ele ainda te protege contra Terror Shark, Aspiranhas, Ghost Ships e até mesmo Leviathan. E o melhor de tudo, cara, é que esse programinha aqui não tem a necessidade de K, então tu não vai ter qualquer dificuldade pra usar essa parada. Juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront, ou seja, meu mano, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque a gente já tá ligado que denúncia roda conta facinho e a gente não quer isso não. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar a K do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em GET KEY. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba GERAR KEY. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar ENTER e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua KEY. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em CHECKE KEY e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executar o script, ele vai vir com essa mesma interface aqui. Muito simples, bem intuitiva. A primeira coisa que a gente vai ter aqui em settings é selecionar aqui o nosso weapon, que no caso é o nosso estilo de luta ou a nossa espada, fechou? Eu vou colocar a melee mesmo, que seria no caso o meu Dragon Tailor. Descendo um pouco, a gente vai ter algumas paradas bem legais, como essa remoção de notificação. Isso aqui ajuda bastante, porque ele vai retirar completamente todas as notificações aqui do jogo. Dessa forma consome menos memória RAM e deixa o seu jogo um pouco mais leve. Pra galera que já tem a raça V4, você já vai tá deixando o auto-use da V4 sempre ativado, certo? Dessa forma, conforme carregar a barrinha da V4 completamente, ele se transforma sozinho. Assim você não precisa ficar se preocupando com treinamento de V4, é só os triais que vai te dar dor de cabeça mesmo, tá? Aqui em Mob Hirt, a gente vai sempre manter em 25, fechou? Já aqui nas skills, a gente vai configurar com as skills que a gente tem na nossa fruta. Exemplo, a minha fruta aqui, eu não tenho nem a C e nem a V. Então eu vou desabilitar a C e também vou desabilitar a V. Dessa forma, quando a gente for aumentar a maestria da fruta, ele não dá nenhum tipo de bug, nenhum tipo de travamento, tá? Na parte aqui de farming, a gente já pode tá ativando o level farming. Ele vai te direcionar automaticamente pra ilha que você precisa. Ele vai tá iniciando a missão e começando o farm pra você. Te garanto que no máximo 6 horas, tu já chegou no seu level máximo, tá? Muito tranquilo, bem desenrolado mesmo. Descendo, a gente já vai ter aqui opções de miragem, tá? Muito top, você pode tá se teleportando ao vendedor de frutas avançado. Você também consegue tá fazendo aí o teleporte à ilha da miragem também, tá? Muito tranquilo, você vai conseguir desenrolar aí com facilidade. Pra galera que tá precisando aumentar a maestria, tanto da fruta como da arma, você também vai conseguir com facilidade, tá? Ativou o farm master e conforme a gente já configurou, ele vazou o estilo de luta primeiro. Trocar pra fruta e finalizar na skill da fruta. É a mesma coisa se for aí da parte da gun, tá? No caso da arma. Já pra galera que tá precisando matar o katakuri, tanto o kata v1 como o kata v2, você consegue por aqui de forma muito simples. Você vai simplesmente tá ativando o farm cake prince, ele vai matar os 500 NPCs, vai invocar o katakuri v1 logo de cara. Caso você precise do v2, basta estar com o cálice doce aqui na sua mão. Com ele na sua mão, você vai ativar o farm cake prince quando matar os 500 NPCs, vai invocar o kata v2 nesse caso, tá? Se você quiser farmar bonis por aqui, você também consegue, tá? Com missões ou sem missões. Sempre recomendo que você coloque no cast. Ativou o farm boni, ele vai lá pra ilha, começa a farmar os bonizinhos pra você pegar osso, certo? Precisando fazer o random boni, você também pode fazer o girinho por aqui. Pra galera que tá precisando de materiais, você pode tá farmando materiais também tranquilamente. Então Litter, Scrip Metal, Vampire Frag, Conjuré de Cocô, Dragon Scale, qualquer um. Basta você selecionar o que você quer. Ativou o farm material, ele já vai atrás do NPC que dropa esse item e começa o farm pra você. Se tu quiser fazer o farm de Ectoplasma, também consegue por aqui. Da mesma forma, consegue desenrolar aqui todos os bosses, tá? Você pode selecionar qualquer um, inclusive o Hippie Indra. E ativando aqui o farm boss, ele vai tá esperando o boss nascer e vai atrás dele pra você. Extremamente rápido, consegue pegar aí todos os bosses com facilidade. Stack auto-farm, você pode tá liberando o segundo mundo, caso você esteja no primeiro. Também consegue tá liberando o terceiro mundo, caso você esteja no segundo, tá? Você vai poder liberar aí todos os mundos com tranquilidade. Não vai precisar se preocupar com missões. Precisando fazer a correria ali do Lau, ele vai tá comprando o microchip e também matando o Lau. Então toda aquela raid chatíssima de fazer, você não tem nenhuma novidade por aqui. Também consegue tá fazendo aqui o teleporte a fruits, caso tenha alguma fruta jogada pelo chão. Basta ativar o teleporte to fruit, ele vai tá pegando todas as frutas do chão no seu servidor, tá? Uma parada bem legal, esse teleporte fruit hope, que você vai pegar todas as frutas do seu servidor aqui. Caso não tenha mais nada, ele te teleporta pra um servidor novo. Então é só você literalmente guardar as frutas no inventário, tá? Se tiver aí, Katakuri V2 spawnado no seu servidor, ativando ataque Dog King, ele consegue matar o Katakuri V2 sozinho no automático, tá? Então bem tranquilo. Se vir a ter raid factory ou raid pirata no teu server, você também consegue desenrolar. Caso você precise pegar o Fist of Darkness, você pode tá ativando o Farm Chest Twin, ele vai coletando todos os baús do servidor. Dessa forma você pode pegar o Fist of Darkness ou até mesmo o God Calice, fechou? Descendo um pouco, a gente tem aqui os Elite Hunters, você vai conseguir tá farmando os Elites um a cada 10 minutos, tá? Então se tiver spawned aqui, você vai simplesmente ativar o Auto Elite Hunter, ele vai farmar lá pra você tranquilo. Se precisar, também pode tá desenrolando o Rip Indra. Basicamente, você só ativou o Auto Patch. Claro, você tem que ter todas as cores de Raquel Endario, né? No caso, a branca, a rosa e a vermelha. Mas ativou aqui o Auto Patch, ele já pressiona todos os botões das cores. E aí, com o God Calice na mão, você spawna o Rip Indra e mata ele. E se você precisar de ajuda também pra matar o Barba Negra, ele também faz aqui o Dark Fragment, tá? No caso, ele mata o Barba Negra. Precisando pegar a Hollow Size, seria a Foice Amaldiçoada. Por aqui, você também consegue. Já nos estilos de luta, você consegue pegar todos os estilos V2, tá? Então, Electric Claw, Sharkman Karate, Death Step, Dragon Tailum e até mesmo God Human. Você vai conseguir fazer todas as missões de liberação dos estilos de luta. Então, você vai conseguir pegar literalmente todos eles. Já na parte aqui de Rengoku, Bartilu Cast, Cavender, Twin Hawk. Você também consegue pegar, inclusive, as Espadas Lendárias e cores de Raquel Endario. Lembrando que os vendedores têm que estar spawnados pra que você possa pegar. Pra galera que tiver aí precisando fazer a missão da CDK ou até mesmo fazer a missão da Soul Guitar, você também consegue. Ativou o Auto CDK. Ele começa pela missão da Tushita, depois faz a missão da Yama e depois pega as duas e junta lá. Tudo bonitinho. Você consegue fazer a sua CDK, pegar os seis fragmentos de Alucard dessa maneira. Missão da Soul Guitar. Só lembrar que tem que estar a lua cheia pra que você possa fazer essa missão. Mas sim, você consegue desenrolar tranquilo. Por aqui também, pode estar fazendo a missão do Holi Toshi pra liberação da Tushita. Status do server. Você pode estar vendo aqui quanto tempo faz que o script está executado. No caso, aqui faz 11 minutos. Pode saber aqui se tem Kitsune Island spawnada, se tem Frozen Dimensions, se tem Ilha da Miragem. Também quanto tempo até a lua cheia. No caso, duas luas, certo? Parte de Job ID. Esse script é 100% compatível com os Job IDs do nosso Discord. Você pode estar copiando os Job IDs lá pra entrar em um servidor com a Miragem spawnada, com o Vendedor de Espada, Vendedor de Fruta. Literalmente, só você colar aqui, entrar aqui através do Join Job ID e já era. Não tem nenhum tipo de segredo. Você consegue fazer o teleporte aí pros servidores tranquilo. Travel Map. Você pode ir literalmente pra todas as ilhas do jogo. Basta selecionar a ilha que tu quer. Ativou o Start. Ele te teleporta no teleporte tranquilo voando lá. Não tem risco de reset nem nada do gênero. Mas se você quiser o teleporte por Bypass, também tem, apesar de eu não recomendar, tá? Upgrade Race. Você vai ter aqui como fazer a liberação da raça V4. Consegue estar resetando o seu personagem, te teleportando até a engrenagem. Mas pra isso, você já tem que ter feito a lua brilhar. Então vai pra Ilha da Miragem. Olha pra lua, fez ela brilhar, ativou o teleporte. Ele já faz a maldade aí da engrenagem, tá? Você vai conseguir fazer o teleporte ao Templo do Tempo, ao Leverpool, ao Ancenteor. Já na parte aí da raça V4, você consegue estar fazendo o treinamento da V4. Teleportando até a porta da sua raça. E também fazendo todos os triais através do Complete Trial, tá? Muito tranquilo. Bem bacana mesmo. Se você quiser, tu tem até ajuda pra matar os players que te ajudarem no trial. Tanto expomando skill, como no click mesmo. Se event, você pode estar fazendo uma parada bem bacana. Que são a remoção de fove, ó. Ele tira as fumaças, tá vendo? Então ele vai conseguir estar enxergando com mais facilidade ali naquela escuridão que fica lá pelo mundo 6, né? Pela dificuldade de nível 6. Também ajuda na Ilha da Miragem, porque não fica aquela fumaceira. Então tudo isso vai te ajudar, vai te facilitar. Você pode estar comprando aqui o barco que você quiser. Por exemplo, até mesmo o Beast Hunter, você pode pegar. Eu coloquei aqui o Marine Brigade, tá? Na zona. Você pode colocar a zona 5, 6. A forma que você preferir. Eu vou colocar a 5, por exemplo. E ativando o Start Sevent, ele vai comprar o barco e ir andando até a dificuldade que você selecionou. Por aqui, você vai ter proteção contra as piranhas, Terror Shark, os Ghost Ships, os navios normais e até mesmo as piranhas. Basicamente tudo que aparece no mar, ele te protege, tá? Então nada vai te atrapalhar. Terror Shark, se é Beast, nada. Tudo que aparecer, ele te protege. Se você quiser, você também pode estar setando aí um pouco de brilho a mais. Você pode enxergar com mais facilidade no escuro, certo? Ativou aqui o Set Brightness, ele vai deixar um pouco mais claro, tá? Caso você queira, pode ativar o No Clip Rock, que vai fazer com que o barco não seja encostado pelas rochas. Você também tem o Press W. Essa parte aqui, ele é mais pra quando você vai farmar com colegas, porque você compra o barco manualmente. Pede pra galera subir no barco, ativa o No Clip Rock e depois o Press W, que aí ele vai meio que pegar o pilota do barco e sair andando pra frente eternamente. Aí ele vai, tipo, literalmente, atravessar todas as pedras, mesmo com a galera que tá ali com você, você consegue farmar dessa forma com facilidade, tá? Bem legal mesmo. Por aqui, você vai precisar pré-configurar as skills que ele vai usar pra poder defender você contra os bichos do mar, né? Então você vai sempre selecionar o que você tem os pontos. Por exemplo, eu quero usar a skill da Dragon pra poder me defender. Vou ativar. Quero usar aqui o meu Dragon Tailor. Vou ativar aqui o Millie. Se tiver ponto em arma ou ponto em espada, você ativa aí a melhor forma pra você, tá? Ele basicamente vai spamar as skills que você tem inteira no NPC que dropou ali. Por exemplo, no Terrorshark, ele vai spamar todas as skills da Dragon e todas as skills do meu estilo de luta. Então é simples. Dessa forma, você consegue se proteger melhor. Se você quiser aí pré-configurar as skills que você tem liberado, as skills que você quer usar. Por exemplo, a minha aqui, eu só tenho a Z e a X, então não adianta eu ativar a C e a V. Mas ele iria estar usando sempre aí as skills que você pré-configurou. Bem bacana mesmo. Miragem. Mais Kitsune Island, você vai ter aqui as duas, tá? Tanto a Miragem como a Kitsune. Por aqui ele vai te dizer se tá ou não spawnada. Você pode se teleportar a Kitsune Island e também coletar as Azuriember. Na questão da Ilha da Miragem, vai estar tudo novamente pra cá pra facilitar, né, mano? Não ficar meio perdido. Entre as opções, você pode literalmente teleportar até a Ilha da Miragem e também teleportar até a Engrenagem por aqui. Players Status. Você vai pro a build que melhor se adapta pro seu PVP. Então, Mini Defense Devil Fruit é o que eu uso. Mas se você quiser pôr ponto em espada ou em arma, você pode. Dungeons, você simplesmente seleciona aqui a raid que você quer fazer. Compre o Microchip e o Start. Ele já vai fazer totalmente no automático a sua correria. Só lembra de ligar o Next Island e também o Kill Hour. Basicamente, você vai ficar puxando fruta do inventário pra trocar pelo Microchip. Mas fora isso, só observar e ver os seus fragmentos subindo. É bem legal mesmo, tá? A partir de Devil Fruit, você tem o Random Fruit pra fazer aquele girinho maroto. Porém, eu acabei de girar no vídeo passado. Então, não vai vir fruta novamente. Mas garanto pra você que tá funcionando, tá? Por aqui, você pode fazer o Story de Fruit pra guardar a fruta na sua mochila. Tem o Fruit Sniper também. Se quiser, por exemplo, eu vou colocar Dog e ativar o Gui. Se ela tivesse na loja, seria comprada automaticamente utilizando o Belly. Caso você queira localizar as frutas, você pode ativar o Asps também. Basicamente, você já sabe como é que funciona. Vai tá o nomezinho ali parado com a distância que você tá. Só você andar em direção ao nome que você consegue pegar uma frutinha a mais. Se você não quiser ir andando, você também pode ativar o Telefruit. Que ele vai te teleportar até essa fruta. Você vai voando até ela, consegue pegar uma frutinha a mais. Por fim, em MISC, você vai ter aqui o Open Devil Fruit. Pra poder tá vendo o que tá sendo vendido na loja de frutas, né? No momento, a melhor, acho que é a Light. Não tem grande coisa aqui, só carniça. Mas tudo bem. Consegue ver títulos, cores de haki, relogar o servidor. Entrar em time de pirata, marinheiro. Ativar ou desativar o auto-relog. Que ele vai relogar o servidor a cada 20 ou 30 minutinhos. Pra garantir que você não fique muito tempo com o script logado. Dessa forma, tem um pouquinho mais de segurança. Enfim, resumindo, é isso. Ele é um script extremamente completo. Muito bacana de tá sendo usado. E não tem necessidade de K nem nada do gênero. Caso você tenha um interesse em conhecê-lo. Não perde tempo e dá uma conferida no comentário fixado. Que por lá tu desenrola tranquilamente. E é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.